Eu sou Fábio Pedrosa, sou baixista da banda Móveis Coloniais da Caju e vou falar um pouco sobre a distribuição da música digital do Móveis. A primeira vez que a gente disponibilizou a música na internet foi em 2003. Na verdade em 2001 a gente já disponibilizava as faixas para download, para streaming e a pessoa tinha também acesso a uma capinha que ela baixava e podia reproduzir o próprio disco. Em 2003 a gente lançou pela primeira vez um EP para download nesse mesmo esquema. As três músicas para download com a capinha para a pessoa imprimir e gravar seu próprio disco. E aí sempre foi uma coisa muito importante para a gente essa utilização dessa ferramenta da internet, de distribuição eletrônica da nossa música. Em 2005 a gente lançou o IDEM e a gente no primeiro momento falou não, vamos colocar só para streaming o disco, uma para download e tal. Aí a gente falou não, a gente está colocando um, vamos colocar logo tudo para download. Aí a gente colocou, eu lembro que na época eu controlava as vendas de disco, deu um aumento em quatro meses de pós liberação de todos os que foram download. Nosso faturamento com renda de disco aumentou tipo 110%, uma coisa muito incrível. Então assim, o conteúdo que você disponibiliza gratuitamente é o conteúdo que você vai vender mais. Porque você cria uma associação direta, a pessoa ela cria um vínculo, ela vai no show, ela se encanta com aquilo e ela quer experiência junto com ela. Então essa coisa de ah, o gratuito porta-venda não é verdade. E aí depois foram aparecendo as várias plataformas, né? A gente sempre teve música no MySpace na época, colocava no YouTube cada música também. Entramos agora no iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud, tem tudo assim. E o que a gente percebe é que cada plataforma tem o seu público, tem o seu nicho, tem o seu consumidor. Então a pessoa pode comprar o disco e ela baixa na internet. Ela pode fazer um P2P, né? Um torrent, mas ela vai e compra o disco na hora. Mas se ela tiver no iTunes ali, ela de repente pode comprar. Se ela paga a assinatura do Deezer e do Spotify, por exemplo, não impede dela consumir em alguns que outros lugares e vives, né? Então uma coisa que a gente percebe muito é que as plataformas só tendem a somar, né? O acesso à música. O músico tem que ter isso em mente, ele tem que disponibilizar. Se o público dele vai consumir um renew, ele tem que ter um renew. Se o público dele vai consumir no Deezer, no Spotify, ele tem que estar lá. Se consome no iTunes baixando música individualmente, tem que colocar música individualmente. Se compra o CD, tem que ter o CD. Se vai piratear, o CD você pirateia pra ele, vende ou dá pra ele. Então assim, você tem que estar atento ao seu público, como o seu público consome a música. E aí você tem que oferecer esse serviço nas mais diversas plataformas. e aí